Olá Drama Turco! Estou trazendo série turca de romance com o Homem Frio. Seyer, Zlaturkolu, é uma garota humilde que reside com seu velho pai. A sua vida muda por completo quando sua irmã morre, a qual antes de partir, pede que ela cuide de seu filho, o pequeno Yusuf Berahus Garoskan. Porém, para Seyer não será fácil ficar a cargo de seu sobrinho, uma vez que o mesmo está sob os cuidados de seu tio paterno Yaman K.R.M.L., Alil Ibrahim Seyan, um homem fechado para os sentimentos e que nutre um ódio profundo por todas as mulheres. Enquanto ela ainda estava na faculdade de Direito, o pai de Seylin, Nardeniz, foi acusado de um crime que não cometeu. Existe a lei e existe a justiça, e desde que seu pai foi mandado para a prisão, Seylin sabe de que lado ela está. Seylin então torna-se advogada de defesa e é conhecida como uma defensora corajosa, dinâmica e imprudente, respeitada por seus colegas, mas constantemente em apuros com promotores e a polícia.